Abre minha visão O poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Quer viver pra voar Por ar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separar A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De cima e de você Você me fez falta Se não é questão de aceitar Se não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Volta pra casa Abriu minha visão Abriu minha visão Um jeito do amor Tocando pé no chão Tocando pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Você não é questão de aceitar Você não é questão de aceitar Não sou mais uma nega Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Você não é questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casa Mas volta pra casa Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos Chamam pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Qualquer coisa que me arranque Qualquer coisa que me arranque A solidão Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Mas ninguém faz com você Mas ninguém faz com você Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz com você Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Quero explodir por dentro Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações Eles não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações teus São iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou dentro dos meus olhos Sutil e tão fugaz Fera fugitiva Numa tentativa De paz Relaxou meus nervos Sentimento alado Sentiminar na pele E o transpirar de leve Pecado Revirei teus poros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegar teus sonhos Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Ovalho de amor Flor de pensamento Flor de pensamento Flor de pensamento Flor de passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Flor de paz Navegaiędzy Navegar teus sonhos R$3,8 Navegar teus sonhos Ovalho de amor Formel de amor Amor de tribo a pé em chuvas de verão Relaxou meus nervos, sentimento alado Senti minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduzi-lo Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovário de amor, flor de pensamento Turrem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos Ovário de amor, flor de pensamento Turrem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Humor deinnen H humpeneborough em chuvas de verão IA Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão do teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo A tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão do teu olhar me iluminava E minha estrela E minha estrela aqui era o teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Novamente as pessoas que se amam A minha adorada A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo 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 Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita E chamou minha atenção No teu jeito, teu perfume, teu sorriso Disparou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu quando eu olhei você Meu mundo mudou, o tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Solidão A gente acaba num abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi só um encontro que se esgota no prazer Você foi dessas coisas Você foi dessas coisas que não dá mais pra esquecer Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vivi com você Meu mundo mudou O tempo parou O tempo parou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a vida não quer mais viver Eu Pilotou Porque a vida não quer merchandogia Amanheci sozinho, na cama um vazio Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite ações, o universo era pouco pra nós O que aconteceu, pra você partir assim? Se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo a mão sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar O telefone que toca, eu digo a mão sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você meu desejo de viver Sou menino e meu amor é que me faz crescer Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me entrego corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar pra você Eu jurei pra mim que nunca mais iria amar ninguém Que se acaso eu me envolvesse, só seria de momento Que jamais em tempo algum iria acreditar de novo Que ninguém teria manha de ferir meu sentimento Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que eu conheci Sempre fui uma pessoa reservada e fria Tô aqui contando estrelas, olha o mar, tá tão bonito Quero mais é ir bem longe, nesse nosso amor profundo Eu te quero, amo, adoro, coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Por eu ter me machucado, quase, 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 quase Mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim Por eu ter me machucado, quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços, o amor mais lindo que eu já conheci Por eu ter me machucado, eu achei melhor fugir Mas você foi me tocando com cuidado, se apossou de mim Mais que a luz das estrelas Eu queria ser mais que um amigo Mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras, os seus casos antigos Eu fico calado, finjo que não ligo pra não te perder Se ganhar no rosto vai ver as tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez descubra e simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte, um sonho, traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos errados Um amor maior é o meu presente Futuro é com você Se me olhar nos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor merecer Baby, ah, eu juro todo o seu amor merecer Se ganhar no rosto vai ver As tristes marcas no sorriso Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro todo o seu amor Merecer Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você A luz das estrelas Ah, meu universo é você Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero, eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a somidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti com você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Guardo no bem esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amo em silêncio no meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Guarda essa paixão No meu coração Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Amo em silêncio, amo no ar dessa paixão Dentro da pele de um leão Se esconde um coração Que sobretudo é um lão Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Amada minha Você é tão fria Eu te quero Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que eu estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima E nenhuma lágrima Melhor morrer E suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça estar bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais além Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Foi o coração de castigo E nenhuma lágrima Mas eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima Mas Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vai chorar Juro que não vai chorar Juro que não vai chorar Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor em muitos lençóis Só eu e você Oh, oh, oh Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é sem eu Mil beijos de amor Em muitos reisões Só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Oh, linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Oh, vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Oh, linda, conte a mim que eu sei que é tu Meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Sabe por que? Foi tão inútil ter Ficado com você Ficado com você Ok, tá no fim A decisão é discutível Pois é você quem quer assim Mas fica aqui comigo Comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Porque eu conheço Porque eu conheço esse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim Você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver Sem ter engano? Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Para que as pessoas Para que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Com minha história Com minha história em tua vida Se você vai Se você vai Não inventa desculpa Se arruma Se arruma Se arruma agora e sai E quanto a mim E quanto a mim Vou falar Vou falar Vou falar Meio sem ter engano Meio sem juízo Pensem 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 que eu estou seguro Pensem 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 Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguido no trem azul Toda vez Que for assobiar A cor do trem É da cor que alguém fizer Em você sonhar Não faz mal Não ser compositor Seu amor valeu Te dou meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem Em azul No ar do meu sertão Vai lembrar de um cara Vai lembrar de um cara como eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Como vai dizer No ar do meu coração Queria dar o meu coração Queria dar o mundo De tanto correr pela vida sem rumo Esqueci Esqueci que na vida se vive um momento De tanto De tanto querer ser em tudo o primeiro Esqueci Esqueci de viver Já não sou Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto De tanto canto E esqueci de viver E esqueci de viver Esqueci de viver E esqueci de viver Esqueci de viver E esqueci de viver De tanto cantar ao amor E a vida Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto brincar Com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem ti Me esqueci de viver 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 Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos e entregar Amar é envelhecer querendo te abraçar Dedilhar no violão A canção pra te minar Suspirar sem perceber Respirar o ar que é você Respirar o ar que é você Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar To me, to me, to me To me, to me, to me To me, to me É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Foi eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói com o tempo Meu coração não quer ninguém no teu lugar E a solidão não quer ninguém no teu lugar Eu sou eu Você é um dia Eu sou eu E a solidão não quer ninguém no teu lugar Eu sou eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Meu coração não quer ninguém em teu lugar Sentimento dói com o tempo E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói com o tempo Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas, onde andas, onde mandas, todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Batei na porta Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu curso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Oh dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impressam de voar Entre a cobra e o passarinho Entre a cobra e o gavião Ou teu ódio, ou teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não soubeu Coração 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 Diz pra mim Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Porque você não para de sonhar Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não soubeu Agora aguenta coração Agora aguenta coração Já me envençou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não soubeu Amar não é nenhum brinquedo Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Você não tem mais salvação Amar não é nenhum brinquedo Você não tem mais salvação